Música Gente, boa tarde! Hoje é domingo, olha que dia lindo, só que não vai chover. Gente, lembra que tinha um monte de lenha aqui no corredor, ó? Tá tudo limpinho, aqui mesmo, sei lá, cai lá embaixo. O marido é embaixo. Tô gravando com o celular do marido, né, que é LG também. E eu coloquei essa florzinha aqui na janela, ó. Olha já quem tá aqui na janela, ó. O Natal tá chegando, né? Tem que colocar antes as coisas, porque você coloca só uma semana, depois já tira e não tem graça. Então, o Natal aqui em casa tá chegando mais cedo. Aí, ó, já limpamos tudo, o neguinho não tá mais aqui, tá tudo limpinho. Lavei a janela ontem, lavei o chão com o quebô, lavei a parede, saiu rato, saiu sapo, saiu coelho, dinossauro, saiu aranha, barata, tudo que vocês imaginam daqui desse chão. Então, é bom assim, ó, o lateral da casa tudo limpinho, né, gente? O marido tá ali, ó, olhando o computador e eu vou assistir um filme na Netflix. A Isa tá aqui, Sofia tá ali. Sofia, na hora de mamar, não, bebê. Eu tô fazendo o almoço, eu vou colocar essa luzinha, gente, ó. Eu vou colocar essa luzinha pra enfeitar ali, né? Fala, nossa, tá cedo, né, nem novembro. É que eu gosto, né, de colorir. Jornal de loja, que o marido vai juntando aqui, eu fiz homem, eu vou falar, viu? O marido não tirou a camiseta do serviço pra me botar na máquina? O marido chegou agora, já coloquei roupa na máquina. A pia tá uma zona, as meninas lavam a luz do café da manhã. Eu tô fazendo aqui, gente, o nosso almoço, eu vou mostrar pra vocês. Nosso almoço é... É, nosso almoço é... Uma saladinha de maionese, não é a Ré, mas é uma mais ruinzinha que eu comprei. Acho que é aquela salada, não sei. Eu gosto da Ré, mas se não for a Ré, mas pra mim, é uma festa. E, ó. Amor, vai acender o forno, parece que tá o frango, não, né? Então vai acender aqui, que eu não sei os graus certos, não. Não enxergo. Ó, o marido comprou frango assado e uma costela, um pedaço de costela. Então hoje é o nosso almoço, ó. Frango assado, costela, arroz branco. Ah, tem o feijão na geladeira que eu tenho que esquentar. Gente, hoje eu lavei... Ontem eu lavei tudo o chão dessa cozinha. Acredita que o chão tá todo imundo de novo, porque choveu a noite inteira e vocês viram lá fora o tempo, vai chover de novo. E eu vou botar aqui, ó, feijãozinho pra esquentar. Pleno domingo, eu tô... Nossa, tá filmando escuro, eu acho. Eu tô feiosa, né, gente? Tô... Ah, não passei maquiagem, não botei brinco, não passei batom. Gente, esse lá era a câmera frontal dele, vocês viram? Meu irmão. Ele é todo aberto, a imagem fica arredondada, a câmera é toda aberta, ele pega tudo, ó. Tá bom? E eu ia falar pra vocês umas novidades lá na minha estufa, eu vou mostrar bem rapidinho pra vocês, tá? Nós limpamos aqui o corredor, colocou o balanço da Sofia pra cá, pra ela balançar também, ó. Ficava tudo cheio de lenha e a lenha nós botamos tudo lá, lá pro fundo, gente. Vai chover, ó, o neguinho lá. Vai chover, ó, minhas roupas que eu tenho que pegar daqui a pouco. Ó, o marido já fez aqui, ó, uma porta pra estufa. Gente, do lado de lá tava tudo bonito, né, transparente, mas aí aquela lenha que vocês viram no corredor que tava enfiando a casa, botamos pra cá. Então, desse lado não ficou transparente. O marido vai fazer uma janela aqui e uma janela lá. Sabe por quê, gente? Gente, porque tá muito abafado aqui dentro, né? Imagina quando chegar o verão. Aí, gente, eu vou mostrar rapidinho pra vocês, ó. Ali, ó, coloquei plaquinhas, tá vendo, ó? Ó, aqui fica os maracujá. Aqui as hortaliças. Aqui são os couve que vocês não viram. A gente tirou lá da terra, ele tá murchinho, mas tomara que ele pegue, né? Tá muito quente. Quente e vai chover, ó. Couve, tá vendo, ó, que tomate. Coloquei todas as plaquinhas ali, ó. Tomate, ó. Que bonitinho que ficou, né? Lá, ó, pimentão. Ali, ó, como o machixe tá bonito, ó. Olha isso, gente, ó. Que bonitinho que tá, né, ó. Não sei se focou. Ó, cebola eu plantei ontem. Aqui eu plantei pepino. Tem até um cupcake ali na plaquinha. Pepino. Aqui as mudinhas de bergamota. Aqui são sementinhas de jabuticaba. Não sei se vai germinar, espero que sim, ó. Jabuticaba. Alface, né, aqui, ó. Essas alfaces que não é de boa qualidade, que eles estão feinhos, né? A gente pegou alface da outra vez colindo. Esse aqui tá estranho. Ó, aqui eu plantei orégano. Aqui eu plantei pepino. Aqui eu plantei pimenta. Chapéu de bispo. Porque tinha um monte de semente. E aqui é jabuticaba nesses potinhos recicláveis que eu vi no vídeo de um colega. Como fazer essas caixinhas com leite de leite, né? Gente, olha o molalho poró. Olha isso, ó. Olha como tá. O molalho poró. Pimenta chapéu de bispo ali, ó. E a pimenta doce tá crescendo aqui, ó. Tem mais umas couve aqui. E essas alfaces aqui, ó. Tá muito legal, não, gente, ó. Nessa prateleira aqui tem melancia. Aqui tem morango pra germinar. Olha só aqui, ó. Aqui tem maçã. Ó, os potinhos. O jeito que eu pendurei, ó. Se tiver essa ideia que eu vi lá no YouTube. E, ó, aqui, ó. O alho, ó. Tá apontando ali já. Aqui, gente, ó. O morango, o moranguinho. E ali embaixo é o quê, hein? Gente, eu planto... Ah, a cebola. Ó, a minha suculenta, ela estava estranha no sol, não sei. Eu não conheço muito sobre suculenta. Eu tenho que estudar mais sobre elas. Eu coloquei elas ali, porque depois eu comprava uns vazinhos de bichinhos, sabe? Uns vazinhos bem fofos, gente. Pra colocar. E aqui, ó, é minha... Meu rabanete. Não, beterraba. Rabanete. Nossa, eu tenho... Ó, tá tudo germinando, ó. Não sei se tá focando. Abóbora também, ó. Aqui, tomate cereja. Aqueles tomates que meu marido gosta. Eu não gosto muito, não. Eu prefiro os tomates grandes, mas... Eu plantei pra ele aqui, ó. Aqui é tomate. Aqui é tomate normal. Tá? Tudo eu coloquei plaquinha. Ali ele colocou uma telinha, tá vendo? Pra entrar um ar. Aqui é a semente melancia, ó. Que tá germinando. Depois a gente vai passar lá pra terra. Aqui é a coentra. Isso daqui eu nem lembro o que que é. Ali plantou, mas eu esqueci. Aqui é salsa, gente, ó. Salsa. Aqui é o resto do couve. Olha o meu coentro, ó. Que bonito, gente, ó. Coloquei o nome na plaquinha. Aqui é o hortelã. Coloquei uma plaquinha. Então, ficou assim, gente, ó. Era pra ficar tudo transparente dos dois lados. Bem bonito, mas... Do lado de lá a gente teve que tirar a lenha, como eu falei pra vocês. Então, ali ficou aquela... As linhas aparecendo ali através do plástico. Mas não dá nada, né? Que é do lado daquele corredor que eu mostrei pra vocês. Eu vou fazer... A gente vai fazer um jardim bem bonito lá. Isso aqui, ó. Eu tô guardando porque eu vi um rapaz mostrando também no... No vídeo. Que isso aqui a gente bate ele quando ele seca e coloca assim por cima do vazinho. Tá vendo? Eu não quero focar porque eu fico tremendo a mão. Aqueles negócios de banana. Aqui tem alguma semente ainda. Ali também tem semente. Ali é o meu tamarindo também que demora não sei quantos meses pra ele germinar. E aqui é o pote de terra que já foi tudo, a terra. Então, gente, é isso. O celular de memoria tá filmando tão escuro. Não sei o que tá acontecendo. Acho que ele deixa a claridade escura. Eu como não enxergo direito, o meu fico quase no máximo. Então, eu espero que vocês tenham gostado, gente. É isso. Eu não vou prolongar o vídeo, vai ficar chato. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. As novas inscritas, bem-vindo. E deixe seu joinha lá. E boa semana pra todos.